E aí quem quiser pagar aí ó, tá para jogo também 12,148,7, anda, funciona e faz entrega Os pneuzão aí, os quatro trazem aí para desse jeito Bausão, detalhe, oito metros Só ouro Beleza Tá dando um rolê com ele agora Tá aí ó, quem se interessa aí ó, 99670841061 Brasília aí ó Beleza Faz rolo, faz tudo aí ó Só ouro, para trabalhar aí ó Olha o bichão aí ó Foi feito tudo aí ó A suspensão tá de boa, a hidráulica tá de boa Salvou A suspensão tá de boa